Esse é o Grupo Sou Samba pra vocês! Esse é o Professor quando falo do Coração! Coração, me deixa mostrar o caminho mais aberto Coração, pra ser feliz atravessa o deserto Por você sou capaz do absurdo, atravessa o mundo só pra te amar Pra ficar contigo, parede bebê, pra ficar contigo Vim só nascer pra ficar contigo e ser amor amigo Incapaz de te fazer sofrer pra ficar contigo Parei de fumar pra ficar contigo E te namorar pra ficar contigo e ser amor amigo Viajando na arte de amar, de amar Pra ficar contigo E te namorar pra ficar contigo e ser amor amigo E aí E aí